Bom, vamos dar uma olhada nesses gols que o Botafogo anda tomando e o Luiz César Morales vai comentando, o Chardes vai falando, sistema defensivo do Botafogo que realmente está inspirando muito cuidado. Eu já tenho dito aqui no programa há mais de um mês que não é uma defesa que me causa confiança e isso tem provado nos jogos. Você falou aqui ontem, depois doei no programa, para se atualizar, óbvio, mas você falou assim, é, mas o jogo contra o Pai Sandu, ele entrou com dois zagueiros. Sim, entrou com dois zagueiros, mas na volta do intervalo, estava três zagueiros, Rocha. Então ele tomou dois gols ou três gols em 12, 13 minutos com três zagueiros. Só para lembrar que ele entrou contra o Pai Sandu com dois zagueiros, o Erikson como lateral, no intervalo ele colocou o Erikson como terceiro zagueiro e o Mantua foi para o lateral, tá? Então ele tomou três gols também com três zagueiros. É, vamos dar uma olhada então nesses gols aí, os últimos gols que o Botafogo andou tomando, né? Esse é o gol que ele tomou, o primeiro gol do Mikael, não é? Gol na área, não é? A gente vai fazer um trabalho aqui, Lua, vou pedir para você de novo encher a tela, colocar na tela de 60 polegadas, para a gente poder, e a gente vai fazer, viu, Lua, de maneira muito calma, o momento da cabeçada do jogador a gente vai parar o lance. Porque não falta jogador na área, é um mau posicionamento. Exatamente, mau posicionamento. É mau posicionamento, quer dizer, treina, treina, treina e treina, pode parar. Esse está ótimo essa imagem aí, volta um pouquinho, só para dar uma volta. Tirou a bola, ele vai tirar a bola, pode deixar assim, está bom. Até o jogador cabecear, vamos ver. Olha lá, pronto, vamos lá. Aí é o gol, aí é o gol, ele tirou a bola, é aquela bola aqui, isso aí eu falo que é a segunda bola, que é importante, você tem que estar atento, bola reboteada, está aí, vamos lá. Ele tirou a bola, só que ele fez 4, 5 em torno de área do Botafogo. Pode dar sequência ao lance, aí o Botafogo... Agora é o Xuxa sendo marcado, olha lá, não pode levar um corte desse, certo? Tomou o corte. Não pode levar um corte. Gente, Xuxa, deixa eu explicar uma coisa para você, eu não sou nenhum expert em futebol, mas o básico, o básico é o quê? Você marcar o fundo, não deixa cruzar, não deixa. Ah, se ele vai cortar para o meio, se ele vai voltar para a lateral, tudo bem, mas olha lá, Rocha, ele deixa o cara cruzar, não pode. Sequência no lance, a hora que o jogador do Paissandu cabecear, aí, pouquinho, pouquinho, pode ser até aí, só amplia a tela para nós aqui, Lanzinho, por gentileza, para que a gente possa ter a tela mais ampliada. Então vamos lá. Tem quatro jogadores do Botafogo no mesmo lance. E aquele ali, o Mantuan está aqui perto da marca do pênalti e tem ali na frente, se eu não me engano, se eu não me engano ali, deve ser... Tem sete jogadores do Botafogo. Mas o que faz o gol é o cara que vem de trás, certo? O que faz o gol, Rocha, é o cara que vem de trás. Volta um pouquinho só, Lanzinho, por favor. O que volta, o que vai, olha lá, o cara de trás, as costas lá, pode deixar assim parado. Então beleza. Esse lance está perfeito. É isso aí. Você tem sete jogadores do Botafogo dentro da grande área, sete, sete jogadores dentro da grande área do Botafogo. Vou repetir, sete. Não pode tomar um gol desse. Não, não pode. Sete jogadores, sete, sete. E aí veja bem, o cara que vai fazer o gol... Vem de trás, Rocha. Mas tem um jogador atrás dele e tem um jogador na frente dele e o cara faz o gol de cabeça de novo sem sair do chão. Exatamente. Só para pontuar, beleza? Ok, perfeito. Sete jogadores de defesa dentro da área e o cara faz o gol de novo sem precisar saltar. Sete. Abaixa a cabeça. Xuxa o oitavo leva o corte, certo? E aquele lá na frente, lá provavelmente, eu acho que deve ser o João Diogo. Mas vamos nos ater a quem está dentro da grande área. Gol do Pai Sandu. Sete jogadores do Botafogo na área. Pode rodar, Alonzinho. Vamos rodar esse gol e vamos para o segundo gol do time, adversário do time do Pai Sandu. Beleza. Aí está o primeiro gol, sete jogadores dentro da grande área. Então, rapaziada, festa para a torcida, etc. Então, a gente vai mostrar o segundo gol. Ainda o gol do Pai Sandu. Sete jogadores. Ali estão. E a gente vai mostrar o segundo gol, que já já vem aí o segundo gol do Papão da Curuzu. Tá bom? Ainda estamos acompanhando. Aí vem o segundo gol do Papão. Segundo gol do Papão. Vamos olhar. Senhores, o cara erra o chute. A bola, aí, ok. Luan, essa é a imagem de fundo. A gente vai mostrar a imagem mais aberta possível. Vamos pegar a câmera de cima. Então, no primeiro gol, sete jogadores do Botafogo dentro da grande área. E o cara precisa abaixar a câmera. Vamos lá, atenção. Mais um pouquinho. Bom. Eu fico louco. Aí vamos lá, de novo. É que tem aqui atrás desse jogador do Botafogo, que está na marca do Pinote, mais um. Então, você tem aí cinco jogadores. Mas o cara erra o chute, né? Tudo bem. O Toscano. Agora, Rocha, esse gol aí, a falha grotesca, grotesca, foi as costas. Ninguém cobria as costas do Jean Vitor. Olha o número 11 aí. Se eu não me engano, o número 11 era o João V, que eu não sei. Ele recebeu livre atrás do Jean Vitor. Livre, Rocha. Morales, de novo, nós vamos nos ater ao número de jogadores que estão dentro da grande área para o Botafogo tomar. Então, no primeiro gol tinha sete. Aí, que está na tela, tem cinco, mas tem um aqui atrás ainda, atrás desse jogador. Tem cinco jogadores do Botafogo. O cara do Paissandu erra o chute, recupera a bola depois de ter errado o chute e a bola sobra para o outro jogador. Cinco jogadores do Botafogo com o cara errando o chute dentro da grande área. Então, no primeiro gol tinha sete. No segundo gol, cinco caras dentro da grande área. Prossegue, Luan, por favor. É, mas ele bateu para o gol. Ele não tocou, né? Olha ali. Agora, se você pegar essa imagem... O Toscano tentou duas vezes chutar para o gol. Eu achei que ele não deu passe. O Serginho não deu passe. Ele chutou de novo, aí reboteou e aí sobrou. Aí, nessa imagem, você tem seis jogadores do Botafogo dentro da grande área e o cara sai sozinho na cara do gol. Mas o Tiaguinha está chegando depois, não dá para contar, né? Tudo bem. Então, tira o Tiaguinha. Tem cinco caras dentro da grande área. Olha isso. Cinco caras dentro da grande área para o cara sair na cara do gol, Sassá, sozinho. Ele está na cara do gol sozinho. Dá uma olhada. Vamos lá, então? Prosseguimos, então, com esse gol do Paissandu. A gente vai mostrar uma sequência de gols do Botafogo. Pois eu acho que o terceiro é um golaço, né? É um golaço de fora da grande área. É um quarto. Mas vamos ver. Quarto, né? Então, vamos lá para o terceiro gol. Segundo gol, Serginho. De novo. Essa imagem é boa. Essa imagem é boa. Essa imagem é boa. Olha o Eriksson. Vai mostrar o Lua. Vai soltar daqui a pouco o gol. Mas não pode deixar cruzar a rocha. Não pode deixar fazer esse levantamento na grande área. Cadê o Eriksson? O Eriksson vai chegar depois. Pode soltar a Lua. Olha lá. Olha lá. Está atrasado, Lua. Está atrasado. Mas de novo. E ele estava jogando em terceiro zagueiro aí. Como terceiro zagueiro, você está lá atrás. Terceiro zagueiro tem que estar na grande área, rocha. É falha grotesca. Tem seis jogadores dentro da grande área. Então, no primeiro gol do Paissandu tinham sete. No segundo tinham cinco. Para três jogadores, certo? Do Paissandu. Às vezes você tem seis jogadores para oito jogadores contrários. Não. Você tem seis contra três, né? E aí você pega mais. Eu estou vendo aqui. Tem um. Eu tenho cinco na minha imagem. Eu tenho três, quatro e um que está olhando aqui. Então, não. Três, quatro, cinco jogadores. Porque o Eriksson está chegando lá. Para o cara fazer o gol de cabeça sem sair do chão. E esse na marca do pênalti aí quase chegando. É o Thiaguinho de novo. Aí está. Pode rodar o gol, Luan. Então, cinco jogadores e o cara abaixa a cabeça para poder fazer o gol. Perfeito. Aí você pode deixar, Luan. Porque o outro gol é o gol de fora da área. O Thiaguinho ficou bravo com o Eriksson. Ficou bravo, hein? Eu vi ali agora de novo. A gente vai acompanhando. E o toque de calcanhar que o cara... Você viu a chegada do Xuxa? Você viu a chegada para marcar o Xuxa? Chegando por chegar. O cara está quase entrando na grande área. O cara está chegando por chegar, Rocha. Pode. Estava cansado uma hora dessa já o Xuxa. Não sei. Você viu? Você viu o passo que ele deu ali? Olha. Volta de novo de novo. Esse é o segundo gol. Não, é o quarto. De novo nas costas, o João Vitor. Olha lá. Quem está chegando ali? É o Felipe Souto? Eu acho que é o Felipe Souto. Chegando atrasado. Não dá. E aí quando eu falei que o João Vitor tomou um baile lá na posição dele. Ele está com problema de cobertura sério. Lá em Pelotas foi a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. Lá em Pelotas o Marcelinho, né? Deitou e rolou. Porque o Marcelinho, junto com o Carlos Francis no primeiro tempo, ia sempre se adobra para sair do Jean Vitor. Pode deixar rodar, Luan, que a gente vai para outros jogos. Golaço aí, né? Golaço. E lembrando que o gol do Brasil de Pelotas foi mais ou menos desse jeito, né? Foi na minha lua. Pouquinho mais na frente da grande área. Foi mais centralizada. Maravilha. Tá bom. Vamos lá para outro jogo. Então a gente está mostrando as falhas do sistema defensivo do Botafogo. Morales, se o Botafogo não ganhar do ABC de Natal, a água começa a esquentar para o Zago? Começa a esquentar lindo. Hoje acho que ainda não. Não vou dizer que acendeu uma luz amarela no fim do túnel, não. Mas tem que cobrar os jogadores. Tem que cobrar principalmente o treinador e a comissão técnica do Botafogo. Tem que cobrar. Cobrar mesmo. Esse é o jogo Brasil de Pelotas. É. Esse é o jogo do Brasil de Pelotas. Então vamos mostrar agora o jogo do Brasil de Pelotas para você. Como que sai o gol do Brasil de Pelotas. Mas eu não quero falar muito do gol do Brasil de Pelotas. Eu quero falar de um lance muito parecido, de dois lances parecidos com os que geraram gols para o Paissandu, onde o jogador recebeu a bola dentro da grande área, livre de marcação. Vini Peixoto era o nome dele. E ele perdeu dois gols inacreditáveis com a defesa do Botafogo todo olhando, né? Aí sai o gol, né? O Pirambu ajeita, bate e vai para o gol. Vamos nos melhores momentos? Não sei se a gente tem. Se o Luan tem os melhores momentos para a gente poder acompanhar. Esse gol aí não pode deixar bater também, né, gente? Você viu que o Xuxa chega atrasado? O Xuxa já não tinha entrado nesse gol aí, nesse jogo aí. Olha lá. Olha o Xuxa chegando atrasado. Tudo bem, não é só a culpa dele. Tem um cara na frente ali, com três jogadores na frente, sem marcar a ação, né? Sem marcar, quer dizer, né? Não deu bote, né? Então, também erro de marcação, Rocha. Agora, o mérito do Pirambu aí também, que brilha a bola no ângulo. Que a gente ficou zoando ele, é peixe, é sapo, o que que é? E o cara meteu um golaço para cima do Botafogo. A gente tem os melhores momentos, Luan, desse jogo? É. Não, né? É, então é. Não vai ter jeito. E o gol do Floresta? A gente tem aí o Floresta? Então, vamos passar para o Floresta. Eu queria os melhores momentos do Brasil, porque tem dois lances muito parecidos com definitivamente. E aí o gol do Floresta, né? Aí o gol do Floresta. Vamos de novo. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai parar o Floresta. O Floresta foi nítido com o cara que chega de trás e ninguém marca. É, tá bom. O Marlowe chega de trás. Olha lá, olha lá. Olha o Tariq. O Rosamento partiu. E o Salcedo marcando a bola de novo, né? O Salcedo está marcando o cara. Quer ver? O Salcedo está no cara. Olha o Salcedo nele. Agora não é essa imagem. Não é essa imagem. Não é uma mais centralidade. Quer ver? Olha lá o Salcedo. Está marcando o cara. O Salcedo vai para frente do gol e o cara faz... Tudo bem. É melhor do atacante também, né, Rocha? Não vamos desvalorizar o atacante. Mas falha do Botafogo também marcando a bola. E aí vamos fazer aquela contagem boba. Tem seis jogadores do Botafogo dentro da grande área. Seis para o cara aparecer sozinho. Mas muito mal posicionado. Claro. A discussão da gente trazer os gols do Botafogo hoje é essa. Está jogando com três zagueiros muito mal posicionado. Nós estamos mostrando os gols que o Botafogo está tomando. Mesmo o gol do Brasil de Pelotas, que foi o gol do Pirambu, você não pode deixar o cara bater daquele jeito fora da área com tanta proximidade. E aí, veja como é que é o posicionamento do Botafogo. Tem seis jogadores dentro da grande área, três jogadores do Floresta e o cara faz um gol rasteiro. E o Salcedo, um zagueiro, né? Não pode marcar a bola. Ele marca a bola. Pode soltar a lãzinha. Olha lá. Olha lá. Ele vai para dentro. Olha lá. O atacante faz o gol. Agora, nós estamos mostrando gols do Campeonato Brasileiro da Série C. Ô Rocha. Pois não, Charlles. Você está nessa conversa, se me permite? Claro. O detalhe é o seguinte, Wilson Rocha. Esse é o nível de jogadores que o Alberto Batista contratou para a Série C do Brasileiro. Não tem segredo. Não faz milagre. É o nível de jogadores. É esse nível aí, né? Com treinador que não tem esquema tático e técnico, não trabalha, não treina posicionamento. Se estivesse trabalhando e treinando posicionamento, não tomava esses gols. É um catado, né? E você mesmo disse aí na transmissões do Botafogo, nas duas últimas, que o Botafogo só dá balão. Então, o técnico não tem esquema tático, o técnico não trabalha posicionamento, é só balão. E o nível de jogadores, é esse que está aí, Rocha. E vai até o final. Seja o que Deus quiser. É brigar para não cair. Eu falei desde o começo. Vai brigar para não cair. Eu sou contra a opinião do Morales, respeito a opinião dele, mas é um time que vai brigar para não cair. Bom, eu não acho que o Botafogo é um catado, eu discordo de você. Eu acho que é um time razoável, é um bom time. Não acho que é um catado, não. Acho que é um bom time, esse time do Botafogo. Eu acho que ele se classifica no G8. Não acho que o Botafogo correrá risco de rebaixamento nenhum. Essa impressão eu tenho de maneira muito clara. Não acho que o Botafogo corre risco de cair.